Tem que ver a atividade, eu tenho que ir a te matar, eu vou começar a te falar, eu tenho que ir a te matar, eu vou começar a te matar. Velocidade 1 pra começar, a pessoa não baterá, velocidade em relação ao pé. Velocidade 2, aqui está um pouquinho mais agitado, Velocidade 2, Velocidade 2, Velocidade 2, Velocidade 2, Velocidade 2, Velocidade 2. Velocidade 2, Velocidade 3, 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 Velocidade O que é que está acontecendo? Música Música A falta de mulher, o que é que faz? Música A falta de mulher, o que é que faz? Música 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 Música